Que me arrancaram da minha casa, 1h30 da manhã, com a minha filha de 4 anos, que hoje está com graves problemas psicológicos. Meu filho, de 20 anos, que na época tinha 18, que não tem vontade nem de sair de casa. Porque quando ele chegou no acampamento, ele tinha 5 anos. E ele perdeu tudo, sua segurança, sua convivência com sua comunidade, com aqueles que diziam que protegia. Eu vou mostrar a roupa com qual eu tive direito em 15 anos de desocupar o assentamento, como ele diz. Essa foi a camisola que eu dormia. Essa foi a camisola que a minha filha dormia. Olha, eu tenho uma filha hoje com doença psicológica, pavorante, e vocês dizem que faz movimento social. Meu filho saiu com essa cueca. Eu não guardei isso aqui de troféu, não. Eu guardei porque todo dia eu ajoelhava pedindo justiça para mostrar para a sociedade de que forma o movimento age. para dizer que faz reforma agrária. É isso que precisa ser mudado. Eu quero que a direção do MST chegue aqui e diz que eu sou fake news, que eu não existo. Silêncio, silêncio. Que eu não atuei, que eu não fiz movimento, que eu não existia dentro do assentamento. Que nem Evanildo deu uma entrevista na rádio, que eu era uma bolsonarista. Por sorte, o azar de Bolsonaro, eu nunca votei nele. Ele nunca teve o meu voto. Agora, Valmir, teve meu voto desde o primeiro mandato. Desde o primeiro. Você nunca me representou. E foi por isso que eu fui lutar pelo documento da terra. que você nunca me representou.